Ah, é Lisca doido! Ah, é Lisca doido! Jogos de domingo, rapaz! Pensa, a galera que está lá em cima na primeira parte da tabela vai tentando se garantir, chegando, 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 chegando Ninguém pode vacilar, quem vacilar vai perder espaço Parece que a galera deu aquela acordada Os times da parte de cima da tabela resolveram reagir Teve América, teve Vozão, teve Coritiba Não, esse não, esse deu uma vacilada Fala galera, beleza? Antes de nós iniciarmos, já deixa aí a sua curtida Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos diariamente Combinado? Se você comentar então, vixi, aí a coisa fica top Porque assim o YouTube nos recomenda cada vez mais E se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B Poxa, você acaba de encontrar Eu me chamo Fernando Bastos, falo aqui do Tabela On Chega de enrolação, vamos falar então dos jogos do Domingão Olha, combinou Então começamos aí os jogos deste domingo com o Ceará e Operário Vale lembrar que estamos na 25ª rodada Já temos aí uma boa parte da Série B acontecida nesse segundo turno Seis rodadas, estamos chegando Então começou com o Ceará e Operário Vale lembrar que Se liguem nessa curiosidade O Ceará bateu o recorde de público da Série B Isso mesmo, o time do Vozão colocou 47.123 pessoas dentro da Arena Castelão Então palmas para a torcida do Vozão aí Que coloca o nome no topo Como recorde aí de público dessa Série B 2024 Então falando do jogo em si, né? Vamos lá O Ceará venceu por 2x1 O Ceará vem aí de um ótimo recorte nos últimos 12 pontos disputados Tem 10 vitórias Já o time do Operário Se nós pegarmos aí as últimas 5 partidas, né? No time do Operário O time venceu apenas uma Um péssimo recorte aí Para o time do Fantasma Que vem em queda de rendimento O time do professor Rafael Guarnais Já o time do Ceará Fazendo valer ali o seu mando de campo Tem um jogador que é muito diferenciado Apesar do time, né? Todo estar em ascensão Mas não podemos deixar de falar do Eric Puga, né? Jogada começa ali com ele, né? E aí sobra para o Aylan já marcar ali o primeiro gol Aos 44 minutos no fim do primeiro tempo No segundo tempo, né? O time do Ceará Com ele, com o Eric Puga Fazendo um gol de quem sabe Vocês vão ver o gol aqui Eu sempre falo um pouquinho do jogo Mostro os gols para vocês E depois a gente fala um pouco sobre a classificação Já já vou estar mostrando esse gol aqui para vocês Então fiquem comigo até o final Centralizando aqui a câmera Que vale a pena aí para nós vermos os gols juntos E aí depois o operário chega a diminuir Com o Daniel Lima Passe do Rodrigo Farofa No final do jogo O Saulo Mineiro e o Rafael Santos, né? São expulsos Inclusive a torcida pega no pé aqui do Saulo Que não precisa disso, né? Jogando em casa O jogo de certa forma controlado E aí o jogador vai e é expulso assim Beleza? Então o Ceará vence dentro da Arena Castelão Record de público 47.123 pessoas Vendo essa festa aí Do time do Bozão Dentro de casa O time do Léo Condé Ao que parece Deu liga, né? E vai brigar sim Até o final Por esse acesso Outro jogo que rolou Foi às 18h30 Lá no Couto Pereira Entre Coritiba E Novo Horizontino O time do Coritiba, né? Deu uma pequena oscilada Na rodada passada Contra o Guarani Perdeu lá em São Paulo E aí agora Em casa Empata, né? O time do Coritiba Chegou até a emplacar aí Três vitórias consecutivas Eu até comentei aqui Falei, ó Parece que o time do Jorginho Tá entrando no eixo Só que aí Volta a empatar dentro de casa Taque É o líder da competição, né? Que é o Novo Horizontino Que está muito bem Então Empate aí Pro time do Coxa O jogo em si, né? Aos 17 minutos O Júnior Brumado A torcida do Coritiba De certa forma Pegou no pé um pouquinho dele ali Mas o homem foi lá E marcou Aos 17 minutos Depois O Neto Pessoa Que está numa vibe De fazer gols Aí ultimamente Foi lá E deixou o dele, né? Então Empatou o jogo Depois o Júnior Brumado De novo Né? 2x1 Colocando o Coxa na frente Só que Só que O Talisson foi lá E marcou contra O Juizão deu gol contra Aí E ficou 2x2 Lembrando que já já Nós vamos ver os gols Um pontinho Pra cada lado Esse empate acabou sendo Melhor Para o time Do Novo Horizontino Que segue Líder Da Série B E o jogo De fechamento, né? Que também começou Às 18h30 Mas na ordem aqui Foi América Contra o Guarani E aí O América Que não marcava Três gols Não lembro Desde quando Já tinha um tempo, né? Desde o jogo Contra o Botafogo No dia 9 de agosto Né? Então o time Vinha aí Com placares magros Né? Derrota Derrota 0x0 1x1 Contra o Novo Horizontino Volta a marcar Três gols Numa partida E isso empolga A torcida do América Até porque É o segundo jogo Do Lisca À frente do time Então no primeiro tempo O Davó Já fez 1x0 Depois o Rodriguinho Complementou 2x0 E aí no segundo tempo O Renato Marques Foi lá E fez o terceiro gol Logo no final Ali do segundo tempo Quebrando uma série aí De reação Do time Do Guarani Né? O time do Guarani Se nós pegássemos ali As últimas quatro partidas Antes de chegar nesse jogo Tinha três vitórias E um empate Parecido com a campanha Do Ceará, né? Que nós falamos aqui Dos últimos 12 pontos Tinha conquistado ali 10 pontos O time do Guarani Mas aí agora É derrotado Em Belo Horizonte Para o time do América Né? Bela partida Bela vitória Do time do América Contra o time do Guarani Então Lisca doido Inclusive Empolgou a torcida Pegou os jogadores Do América Falou Vamos lá Saudar os nossos torcedores Foi lá Saudou Teve o famoso Grito, né? Ah É Lisca doido Ah Rapaz É bom demais Futebol é bom demais Então o América vence O América vence Já já nós vamos ver A classificação De como é que tá O time do América Foi o que eu falei Os times que estão Na primeira parte Da tabela Deu aquela ascensão E falou Opa A gente precisa vencer Por quê? Porque já temos Seis rodadas Do segundo turno Então se a gente Não vencer agora É só em 2025 Para tentar Fazer alguma coisa Vendo aqui o jogo Do Ceará Contra o time do Operário Olha só Para vocês verem O time do Ceará Saiu à frente Bola Do Eric Pulga Soltou E o Aylan fez Parecido com aquele Gol do Do Aylan Contra o Goiás O Aylan se posiciona Muito bem Na verdade Ele tem se posicionado Muito bem Até coloquei isso Nas minhas redes sociais Ele Mais quatro gols Ele se torna Se torna a temporada Mais artilheira dele Esse gol Do Eric Pulga Agora A gente precisa comentar É gol De quem sabe É gol De quem sabe Olha só O torcedor tá pegando No pé O torcedor do Operário Do Rafael Santos Mas o Eric Pulga Foi muito bem E aí Depois O time do Operário Foi e descontou Com o Daniel Lima O Daniel Lima Tá deixando Seus golzinhos Aí também Por mais que eu sei Que a torcida do Operário Dá uma pegada No pé dele também Mas Nesse atual momento Da Série B Qual torcida Que não tá pegando No pé Do seu time Afinal Todos Todos Querem vencer Todos querem vencer O outro jogo Que teve aí Foi Coritiba Contra o Novo Horizontino Lá no Couto Pereira Ó O time do Coritiba Sai à frente Bola viva na área Tuf Júnior Brumado Se posicionando Muito bem ali Pra fazer No Vargas Ganhou no corpo E aí Pau Caixa E aí depois O Novo Horizontino Belo cruzamento Neto Pessoa Foi E marcou Ó Muito bem né O Neto Pessoa Posicionado ali também Depois O Coxa Foi lá E fez novamente Com o Júnior Brumado Antecipando ali E Caixa Ó Dava pro goleirão Sei não hein Sei não hein E aí depois O Novo Horizontino Empatou Com essa bola Meia viva Na área aí E o Thalisson Fez contra Uma bola Que isso Meu lateral direito Uma bola venenosa Que o lateral direito Colocou ali Pra dentro Da área E aí Teve a goleada Do time Do Lisca Doido Pra cima Do Guarani De Alan Al Olha aí O América 3 Guarani 0 Olha só De cara ali Mateus Davó O menino De vó Vai deixar Vovó Tan 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 Ó E aí Teve o segundo gol Do time do América Contra ataque Rápido Lisca Doido Tá com moral Viu Lá em Belo Horizonte E aí Caixa Que que é isso Rodriguinho Que cabeçada Muito feliz Nessa bola aí Também Que que é isso Sem chance Nessa velocidade De contra-ataque E aí depois O América Fecha O placar aí Com o gol De Renato Marques Que que é isso Então esses foram Os gols Dos três jogos Da noite De domingo Vamos falar Então um pouquinho Sobre a classificação Não é especificamente Sobre os times Que entraram em campo Por exemplo O novo horizontino Foi a 44 pontos O interessante Dessa série B É o seguinte Não tem ninguém Descolando muito Por isso Que ela Está Tão competitiva Parece que vai repetir O que aconteceu Na de 2023 Tudo vem Colaborando Para isso Não tem nenhum time Descolando Assim Então o novo horizontino Foi a 44 O time do Curitiba Que jogou contra o novo Horizontino Ficou ali com 34 pontos Na décima colocação Precisa vencer Precisa se ligar O Curitiba Se quiser brigar Já o time do América E o time do Ceará Que venceram Olha só O Ceará Foi a 39 pontos Atenção O Ceará Está a 3 pontos Do G4 Então quem vacilar ali Ou Mirassol Ou Vila Nova Acabou gordura Agora é o seguinte Vacilou O Ceará Está na cola Então ninguém pode perder ali Até porque Se vocês verem O saldo de gol Do Ceará É maior do que o deles Certo O que ele perde É na quantidade de vitórias Mas aí se Se coloca A mesma quantidade De vitórias Aí ele ultrapassa No saldo de gols E ele entra Dentro do G4 O América foi a 38 pontos Ficando ali A 4 pontos Do G4 O Operário Deu uma caída Vamos dizer assim 33 pontos Está ali Com uma rodada a menos Vale a gente lembrar Então Está vivo ainda Na disputa Quem está aqui Com 33 pontos Para cima Eu coloco Que está dentro Da disputa ainda Não pode vacilar E aí nós temos O Guarani Que é o Lanterna O Guarani Que voltou a perder Mas ainda assim Segue aqui 4 pontos De sair Do Z4 Então essa aí É a nossa Série B Para vocês E temos os jogos Da segunda-feira Que fecha a rodada Com Botafogo Goiás E Ponte Preta E Chapecoense Aí pronto Aí foi-se mais uma Rodada da série B Então todo mundo Tem que se ligar Para poder vencer Para poder pontuar Se você curtiu O nosso material Não deixe De curtir Se inscrever E ativar o sininho E também Seguir a gente Lá nas redes sociais Arroba TabelaOn Underline Tamo junto E até o próximo vídeo